Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma gravação de um vídeo, de mais uma nova armadilha. A gente tem que aprender uma gama de armadilhas, para que atenda a necessidade de cada região, tá entendendo? Por isso que nós estamos apresentando uma variedade diversa de armadilhas, de captura de animais, de defesa, coisas do tipo, né? Hoje nós estamos com uma nova modalidade, onde nós vamos armá-la no carreiro. É muito simples. O que nós iremos precisar nela é apenas uma árvore, uma árvorezinha que está margeando ali o carreiro, três pauzinhos, uma liga de borracha, de baleadeira que nós usamos, né? Usávamos quando era criança para fazer baleadeira e capturar nosso... praticamente era um alimento da gente quando era criança. Isso, eu lembro muito bem. Nós usávamos liga de baleadeira para caçar passarinho, emprear, camaleão, teiu. Nós capturamos muitos quando eu era criança, né? Você que é da minha geração sabe do que eu estou falando. E principalmente que passaram por dificuldades, né? Dificuldades alimentícias, coisas do tipo. Mas hoje, hoje nós estamos apresentando uma gama de armadilhas, para que em um momento de sobrevivência, você precise ir adentrar na mata, passar dias, sei lá, não sei. Mas é importante sabermos uma diversidade de armadilhas, certo? Essa é uma armadilha que vai ser armada num carreiro, para pegar qualquer animal que passe no carreiro, vai depender da região, você pode capturá-lo. Agora, lembrando que em nosso Brasil, desde 1967, foi sancionada uma lei em que proíbe a caça. Proíbe a caça, certo? Então, essa lei, essa mesma lei, quando nos permite, quando o indivíduo estiver no estado de crítico de alimentação, pode sim capturar um animalzinho. para alimentar ele e a sua família. Sem mais delongas, vamos lá a nossa mais nova modalidade de armadilha. Desde já, eu peço a você se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe, dê aquele joinha e ative o sininho de notificações para que o YouTube e seu algoritmo reconheçam que você é adepto desse tipo de conteúdo e lhe notifique. Então, vamos lá a nossa armadilha. Bom, pessoal, é uma armadilha simples, tá? Versátil e muito eficaz. Ela consiste aqui, em nosso migueleto, certo? É onde o bichinho vai pisar e vai ativar a nossa armadilha. um gatilhozinho amarrado aqui, aqui faz de conta que é a árvore, faz de conta que é a árvore. A nossa liga amarrada na árvore, o cordão amarrado na liga e a liga e o cordão amarrado em nosso gatilho. E aqui nós temos o nosso topo de engate do gatilho e aqui o nosso prendedor do migueleto. Vai ficar mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Eu vou botar o celular aqui para ficar melhor de vocês visualizarem a armação. Dá para ver direitinho? Dá para ver direitinho. Sim. Bom, pessoal, é rápido aqui a armação dela e tanto a montagem quanto a armação. É rápido, rápido. Ela consiste aqui em esticar aqui para dar atenção ao nosso nosso laço. Certo? Dá para ver direitinho aí, né? Vamos enganchar aqui o migueleto aqui. Certo? E vamos armar o nosso laço. Essa armadilha, pessoal, é uma armadilha de carreiro. Tem que ser armada no carreiro, tá bom? É fácil identificar o carreiro no mato. O que é o carreiro? O carreiro é como se fosse uma rua. Uma rua que os animais caminham. O animal não caminha aleatoriamente dentro do mato. É igual a gente. Caminha no carreiro. Assim como a gente caminha nas ruas. e aqui vai simular o nosso animalzinho, certo? O nosso animalzinho vai ser simulado aqui. O bichinho o bichinho aqui vem aqui no carreiro e tal. Não vai... É uma armadilha que você não vai mexer em nada no carreiro dele. Então, ele não vai desconfiar. Assim que ele passar aqui, ó. Assim que ele passar aqui, será capturado. Tá vendo, né? Simples, versátil e eficaz. Se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe, ative o sininho de notificações e... comente. Muito importante, certo? Estamos juntos aí. Mais uma modalidade de armadilha e até o próximo vídeo. Com fé em Deus. Tchau.